Galera, clássico da cozinha francesa, batatas gratinadas ou melhor, gratin dauphinoise. Pessoal, esse é um baita clássico da cozinha francesa. Eu vou aproveitar o meu visual tiozão dos anos 80 e fazer um prato aí classicão francês. Então o gratin de batatas ou o gratin dauphinoise é uma receita classicaça, batata gratinada, acompanhamento de todas as receitas desse nosso Brasil e daquela França maravilhosa. Cara, isso aqui, carne assada, rabada, jarret de vitela, estinco de cordeiro, osso buco, confit de pato, o que você quiser, o que você puder imaginar, o gratin de batata funciona super bem como acompanhamento. O que a gente vai precisar aqui pra ele? A gente tá usando aqui um quilo e meio de batatas, que deram mais ou menos seis batatas dessas aqui, que é a batata asterix ou vermelha. Estamos usando aqui também um litro de leite e um litro de creme de leite. Então metade de leite, metade de creme de leite. Um dente de alho, noz moscada aqui pra temperar. Então noz moscada a um dente de alho, sal e pimenta do reino a gosto e duas colherzinhas de sopa de manteiga, que a gente só vai usar no final. Então primeira coisa aqui, panela, pra aquecer aqui eu vou colocar o fogo mais ou menos alto e a gente vai colocar aqui a mistura de leite, o litrão aqui de leite com o creme de leite. Enquanto essa parada aqui começa a esquentar, a gente pega o dente de alho, só amassa o dente de alho e o dente de alho aqui amassado com casco e tudo, vem aqui pra essa parada. Ele vai infusionar a nossa mistura de leite e creme de leite. Enquanto isso daqui também já tá começando a querer levantar fervura, a gente vem e tempera com a noz moscada. Menos moscada ralada aqui dentro, a gente vem então pras batatas. Eu, pra adiantar um pouco o trampo, já fiz isso aqui antes. Aqui tem 5 batatas, a gente vai fazer a sexta. Deixa eu mostrar pra vocês como que faz. Temos a batata asterix, então ela tá aqui já limpinha. Ela é a batata vermelha e ela é diferente da batata inglesa, que é aquela batata amarelinha que vocês estão mais acostumados. Por que que a gente usa essa batata? É a mesma batata que a gente usou, por exemplo, pra fazer o purê. Que é uma receita que vocês podem ver clicando aqui. E que tem a mesma lógica do purê, o porquê da gente escolher essa batata. Por ser uma batata com menos água, ela é uma batata que vai ficar mais firme, mais cremosa no nosso gratan. Ela vai ter mais amido, vai ser uma coisa um pouco mais firme, que vai gratinar mais fácil, vai ficar uma coisa mais conjunta, mais cremosa, mais gostosa. É melhor isso do que uma batata que solte muita água, e não emulsione bem aqui com a gordura do leite, do creme de leite. Então aqui a gente tem as gorduras esquentando. Pera aí que eu vou aproveitar por sal aqui nessa brincadeira. E a nossa batata vai cozinhar nessa brincadeira aqui. Então a gente descasca a batata, faquinha de legumes. Você pode fazer isso com um descascador, claro, mas é importante você começar a pegar intimidade com as facas e com as paradinhas aqui pra descascar manualmente. Então você vem fazendo um arco na batata, ó. Na hora de fechar esse arco, você vem e começa a fazer por dentro aqui um círculo pra fechar a primeira metade da batata. Você vai fazendo em formato circular. E depois só tira essa parte do centro. Meia batata aqui descascada, só vira ela aqui, ó. Tira, acerta qualquer pontinha e faz a outra metade. É importante você fazer isso aqui sem o descascador pra você ir pegando intimidade com a faca, com os vegetais e tudo mais. Vai treinando, vai testando. A primeira batata nunca vai ficar tão boa quanto a décima batata. É uma parada pra vocês irem testando e fazendo e se testando na cozinha. Uma vez que você faz isso aqui com praticidade, vocês vão ver que é mais rápido e mais fácil fazer isso daqui com a faca do que com o descascador. Então, isso aqui fora. Temos aqui a batata e a gente pega, então, a mandolina e com mais ou menos meio centímetro de altura, a gente lamina ela inteira. Então, mais ou menos isso daqui, ó. Por que que é importante essa altura? Se ela for muito fina, ela vira um purê. Se ela for muito grossa, ela não vai cozinhar legal. Você lamina tudo, cuidado. Quando for chegando perto aqui da lâmina, segura com a pontinha da unha. Aproveita aqui, então, todos os pedaços da batata, usando bem a mandolina. E temos aqui, então, toda a nossa batata em gratã. Se você fizer isso aqui rápido ou se você contar com a ajuda da tua mulher, do teu amigo, do teu filho, não, do teu filho pra fazer, não, usar mandolina, não. Mas a tua mulher, teus amigos aí, quem for provar da tua comida, te ajudar nesse processo, você não precisa passar isso aqui por água. Você não precisa pôr a batata na água pra ela não oxidar. Se você fizer o processo rápido, você pode vir direto com ela aqui no creme de leite. Então, o creme de leite vai começar a ferver agora. Creme de leite com leite, com temperos. E a gente vai colocar a nossa batata aqui toda dentro dessa mistura. Sempre lembrando pra vocês aproveitarem esse momento pra já darem o like aqui no vídeo. Vocês vão continuar recebendo todas as notificações do canal. Se inscrevam, fiquem por dentro, sigam a gente em todas as redes sociais. Batata aqui pra dentro, importante falar, a gente tá fazendo uma receita clássica de batata gratinada. Com certeza tem outras receitas que vocês já viram e que podem reproduzir, que levam queijo, que levam gema de ovo. Isso tem mesmo. Não tem certo e errado. O que existe aqui é só o clássico, uma técnica antiga, uma receita antiga clássica francesa. Que é isso que eu quero passar pra vocês hoje. Uma maneira classicona de fazer um gratin de batatas francês ou dauphinoise, que é o nome do gratin. Depois eu vou até buscar essa referência, porque tem um livro que eu li. Dauphinoise, se eu não me engano, era um barão de uma região lá da França, onde o cara tinha um castelo e tudo mais. E um cozinheiro, que era tipo o cara, ele tinha lá o cozinheiro dele, e o cozinheiro inventou esse gratin de batatas. E esse gratin passou a se chamar gratin dauphinoise. Se eu não me engano, a história é essa. Eu vou buscar referência no livro pra confirmar. Tem uma outra parada legal, que também é de livro, assim. E tem aquela mistura de cogumelos que vai no Beef Wellington, que muita gente pede. A gente vai fazer um dia aqui no canal, com certeza. Aquela mistura de cogumelos chama Duxel. E também Duxel foi um barão aí francês, de algum canto ali, dos primórdios da gastronomia francesa, que inventou essa parada aí dos cogumelos, com echalotes e tal. E por isso que chama Duxel essa mistura. Eu não tô confirmando exatamente isso daí, mas eu vou dar referência pra vocês. E eu vou, e a gente tem a pílula desse livro também. Em algum momento lançaremos a dica deste livro, que é um livro do Senac, que conta a história dos 20 maiores cozinheiros da história da gastronomia. E é fundamental pra qualquer um que estiver estudando, ou que for apaixonado por cozinha. Batata tá aqui, uma vez aqui levantou fervura, 20 minutinhos, e aí a gente já volta. 20 minutos se passaram, coisa importante, tá? Controle o fogo. É importante que fique sempre fervendo, mas cuidado, que quando você ferve leite, creme de leite, essas coisas, a tendência é que isso suba. E aí cuidado, porque, cara, se transbordar da panela pra limpar, é um saco. Então você vai controlando isso aqui, 20 minutinhos, já tá cozido. Vou pegar uma assadeira, vou transferir isso daqui. Vou tirando as batatas aqui. Então é o seguinte aqui, tiramos toda a batata, toda a nossa batata aqui, já tá cozida. Deixa eu mostrar pra vocês como ela tá cozida, ó. Então ela é meio durinha aqui a princípio, e corta fácil. Ela tá cozida, mas não tá passada, não tá purezada, nem nada. Tem textura, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. E aqui a gente tem um leite com creme de leite e com bastante amido de batata. Isso aqui deu uma boa espessada. Vamos continuar deixando isso daqui espessando, enquanto a gente monta o gratin na panela. Então aqui a gente vai pegar uma panela que possa ir ao fogo, tipo essa daqui. E aqui a gente vai montando o nosso gratin. E aí a qualidade da sua montagem vai de acordo com a sua paciência e a habilidade manual. A minha, pras duas coisas, não é muito grande. Mas em teoria você pode ir montando assim, de fora pra dentro, formando uma rosinha. Fizemos a primeira camada. A gente vem com uma concha aqui desse mix do leite, creme de leite, com o próprio amido da batata e todos os nossos temperos. E coloca por cima dessa primeira camada. Isso aqui segue reduzindo e a gente vai montando aqui. Vou montar mais umas quatro camadinhas. Então finalizando aqui de montar, a gente termina com a nossa última camada aqui de batatas. Formando essa rosinha aqui perfeita. Sal e pimenta do reino em cada camada. Pimenta do reino moída. E a gente põe uma última conchinha aqui dessa nossa mistura de temperos e gorduras reduzida. Uma última concha aqui, bem cremoso. E pra finalizar e pra ajudar na parte de gratinar, a gente vem com os dadinhos de manteiga. Se você for aqueles malucos loucão que quer desfazer a receita e fazer uma receita um pouco pior ainda do que essa de gorda, pode meter queijo emmental, pode meter queijo parmesão aqui na hora de gratinar. A clássica aqui leva só uns dadinhos de manteiga por cima pra ajudar a gratinar. Isso daqui vai pro forno. Forno o máximo que você tiver até gratinar. Dá o que? Dez minutinhos no máximo aqui até gratinar. Tchau, bom. Voltamos aqui depois de dez minutinhos de fogo, bombando, bombando naquela função grill. Só pra gratinar o máximo de potência que você pode. Toda gratinada aqui nossa batata dauphinoise, gratin dauphinoise. E é isso, o melhor acompanhamento clássicasso da cozinha francesa. Pro que você precisar, ela vai ser sua melhor amiga. Valeu, até a próxima receita. Transcrição e Legendas Pedro Negri